Como já publicamente se assinalou pelo meu partido, gostaria aqui de reafirmar de viva voz que como o seguimento de uma avaliação própria, resultante de uma reflexão sobre as minhas condições de saúde e as exigentes correspondências às responsabilidades que tenho vindo a assumir como Secretário-Geral do PCP, coloquei a minha substituição nestas funções, mantendo-me como membro do Comitê Central. No seguimento da questão colocada e da sua compreensão pelo conjunto dos órgãos de direcção do PCP, iniciou-se e concluiu-se a devida escultação com vistas à minha substituição. Para esse efeito, está marcada uma reunião do Comitê Central do PCP para o próximo dia 12 de novembro, após o primeiro dia dos trabalhos da Conferência Nacional, onde será presente a proposta de eleição do meu camarada Paulo Raimundo para essa função. Paulo Raimundo é um camarada de uma geração mais jovem, com um percurso de vida marcado por uma experiência diversificada, com capacidade de inserção no coletivo, preparado para uma responsabilidade que associa a dimensão pública com a ligação, contacto e identificação com os trabalhadores e as massas populares, com o trabalho do partido, das suas organizações e militantes. O PCP está munido de um programa alternativo para o país. É portador de um projeto e de objetivos que constituem um instrumento de luta e mobilização de todos os que aspiram uma vida melhor. É com confiança que encaramos o futuro, o futuro do nosso partido, da nossa luta e o trabalho em defesa dos interesses, dos trabalhadores, do nosso povo e de Portugal.